O mercado é muito vasto, com variedades de peixe, mariscos, ostras. Isso aqui é salmão, salmão. Ah, ok, ok. Ok, ok. Eu vou fazer uma companhia de chinesa brincar com o povo. Eu vim de Angola. Angola? Sim, eu sou Angola? Ok. Você é Angola? Não, não. Você pode dizer Angola, você é Angola? Angola, você é Angola? É muito bom. Olha, variedades. Olha, isso aqui. Olha aqui as fichetas. Essas cobrinhas também comem-se. Essas cobrinhas também comem-se. Essas cobrinhas também comem-se. Eu acho que isso aqui são... Essas cobrinhas aqui são petisco para o Mano Beto, chefe do grupo. Mais um pouco mais ou menos. Um... E aí? E aí? Obrigado.